Música A Hélice Tours está localizada no coração dos jardins. Tem estacionamento no subsolo, café para os clientes, mesa de reunião com a biblioteca de destinos que você vai encontrar os principais destinos do mundo, agentes experientes com mais de 10 anos de atendimento, parcelamento em 10 vezes sem juros, site com venda online e você nos encontra nas redes sociais através do codinome Alice Tripper. Acessoria em documentação, vistos e vacinas, assessoria em embarque no aeroporto de Guarulhos. Atendemos esportes radicais, surf, neve. Se você quer fazer uma viagem radical, venha com a Hélice Tours. Música A Hélice Tours é uma empresa familiar, ela existe há mais de 27 anos. Nosso atendimento é totalmente diferenciado, porque a gente personaliza a sua viagem. Desde o início, a gente cuida de todo o atendimento, dos passeios, do hotel, das passagens. Tudo que o cliente busca no destino, a gente vai procurar atender. Oi, eu sou a Alice Tripper, agente de viagem eletrônica da agência Alice Tours. Eu viajo pelo mundo inteiro para enviar cartões postais e procurar informações para você de gás de viagem. Se você gostaria de viajar em um lugar em particular, eu vou procurar as informações para você. Nós temos atendimento humanitário, porque atualmente, você comprando direto na companhia aérea ou no site, você não tem um retorno. Aqui você pode conversar com o seu atendente, ele vai esclarecer as suas dúvidas, vai opinar sobre a sua viagem. Isso é muito importante, eu acredito, contato pessoal. E mais, traga o seu orçamento da internet, que nós cobrimos os valores e você conta com toda a assessoria da equipe Hélice Tours. Se você tem uma empresa e necessita de atendimento corporativo, nós temos planos especiais que proporcionam a redução de tempo e a economia que a sua empresa precisa. Consulte-nos sobre descontos progressivos, self-booking e muito mais. Com o nosso atendimento, você terá redução de custos e de tempo. Consulte hoje mesmo a Alice Tours. Agora que você já conhece os nossos serviços, venha viajar conosco. Estamos te esperando. Alice, todo mundo ao seu alcance. Alice, todo mundo ao seu atendimento corporativo.